Ok, boa tarde, os meninos e as meninas. Bom, hoje a nossa aula vai ser a continuação da última aula que a gente teve aqui, né, que foi duas semanas atrás. É polímeros, parte 2, né, que vocês já tiveram aí a primeira parte. E já responderam, quem respondeu, né, responderam os dois questionários já, da primeira parte e da segunda parte. Ok? Então, hoje é só a aula evolutiva, né, uma discussão sobre essa matéria. E aí a gente encerra a parte de polímeros, né, onde vocês vão entrar em outra matéria. Então, o objetivo aqui é compreender os processos de polimerização naturais e sintéticos. Reconhecer as principais, a nossa habilidade é reconhecer as principais diferenças entre os polímeros sintéticos e os biodegradáveis. Então, nós temos os polímeros naturais, que são aqueles formados pela natureza, né, temos os sintéticos, que são produzidos pela produção, pelo sistema produtivo, né, que são as fábricas que fazem isso, que são os mais aí que, de maior quantidade no mercado, são os polímeros sintéticos, né. E dentro desses polímeros sintéticos, nós temos os biodegradáveis e os naturais também, né, temos alguns polímeros naturais biodegradáveis. E aqui a gente vai discutir um pouco sobre eles, ok? A próxima tela, por favor. Então, classificação quanto ao comportamento mecânico, né, então nós temos aí o elastômeros, que são os polímeros tipo borracha, né, e ele pode ser naturais ou sintéticos, né. São, são, são o principal característica, a sua principal característica é a elevada elasticidade. Então, por exemplo, é uma, uma das propriedades desse material, é ser um material que tem aí essa propriedade de elasticidade, né, que nós chamamos de propriedade de elasticidade. A borracha natural é obtida através da árvore seringueira, né, é feito um corte nessa árvore, que é um, tem um tronco, assim, bem, digamos assim, bem resistente. E desse tronco, quando ele tem esse corte, ele libera um, né, um leite, assim, um líquido, né, um leitoso, né, um branco, e esse, esse líquido é o próprio latex, né, que o latex é o, 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 o polímeros que tá saindo ali, que você tem ali, naquele momento. Esse polímero, ele é chamado natural porque é de um vegetal, né, ou seja, de uma árvore, então ele tá ali como natural. Se você for depender desse polímero, pra fazer algo, você vai utilizar, né, muito deles, ou seja, você vai ter que ter aí uma, uma oferta de, 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 dessa árvore seringueira pra você retirar dele, né, então é difícil você, uma, uma, um meio produtivo pensar, né, num, no polímero desse tipo, porque você precisa de muito, e muita mão de obra pra retirar dele também, porque não é fácil de tirar, né, então na época que eles tiravam lá, por exemplo, na Amazônia, na Floresta Amazônia, eles faziam o seguinte, eles faziam aquele, mais pessoas possível, né, tinha o dono daquele, daquela, né, daquela coleta ali, do povo trabalhar pra ele, mão de obra muito, né, muito assim, barato, né, e ele tinha ali, e conseguia tirar, né, porque na época ainda não tinha essa oferta de polímeros sintéticos, e ele ia buscar mesmo do, do natural, e, e aí ele fazia pra, pra, pro mercado interno, né, e ir pro mercado externo, então, como a gente vê hoje, tudo que é tirado aqui, a gente acaba exportando pouco e o outro fica aqui pra nós, né, chamado mercado interno, e naquela época a mesma coisa, só que, foi aumentando a, 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 meio produtiva, teve que entrar em ação, é, pra fazer esse material sintético, né, ou seja, o sintético imita o natural, mas é feito pela mão humana, né, pela formulação química, e você, ali, você tem o produto formado, né, através de uma produção. Bom, isso hoje o mundo inteiro faz isso, né, porque não dá conta os polímeros naturais que a gente tem, como é difícil de tirar e como é difícil de ter ele mesmo, né, essa fonte pra ser retirado. Então, geralmente, ele é substituído pelo sintético, cada vez mais esse sintético vai ser estudado pra, pra, pra você ter mais produção, né, ou seja, ter mais escolha desse produto. Então, aí, o sintético, hoje nós estamos aí, o, digamos aí, o uso dele dá mais de 90%. E qual é a principal fonte desses polímeros sintéticos, né, alguém lembra qual é a principal fonte? Que é o petróleo, né, então o petróleo, uma das, do derivado do petróleo, é, ele, ele, ele é um produto que você, que as indústrias faz um tratamento dele e faz a produção desses polímeros sintéticos, muito deles. E tem outros recursos aí, mas o que é, predomina aí é o derivado do petróleo, ok? E aqui a gente tem um exemplo, né, de polímeros, polímeros sintéticos, é um deles aqui, ó, a gente vê essa imagem, é um deles, e temos aí muitos deles, por exemplo, o pneu de automóveis, né, esses, esses materiais, por exemplo, a, de, 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 por exemplo, aparelho de som, aparelho de TV, né, são os polímeros ali que estão ali, todos eles são sintéticos, materiais sintéticos, formados pela indústria meio produtiva, ok? E a próxima tela, por favor. E aqui a gente tem, né, como eu falei para vocês, a extração do, do latex, que é da, da seringueira, esse material, você vê aí que é um corte que tá dando aqui no, no, no tronco da árvore, da seringueira, os trabalhadores, era conhecido, conhecido como seringueiros, né, e ela sofre esse corte e fica um bom tempo escorrendo da seringueira através de um vasilhame que eles colocam abaixo do corte e, com certo tempo, eles retornam, né, e tiram desse material e vão colocando ele no vasilhame. Depois desse vasilhame, eles levam para fazer a, eles vão fazer, vulgar esse produto, né, passar pelo uma, um aquecimento, é, pelo, o, o, o enxofre, né, e ele pega uma resistência maior. Com essa resistência, ele passa para o estado sólido, né, mesmo tendo uma flexibilidade muito grande, mas ele está no estado sólido. E aí ele começa a fazer o transporte com maior facilidade, né, e fazer estoque e armazenar esse produto até a hora que ele é retirado desse local, né, ou seja, dentro da floresta mesmo. Então, geralmente, naquela época, era transportado por navios, né, tinha essa, essa atividade e ia levado até a cidade próxima, né, e daí ia para o porto e era despachado para aqueles que iam para o exterior, né, para, no caso da exportação. O que era do mercado interno ficava aqui no, 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 no Brasil mesmo, né, ia para grandes, grandes centros, que é onde tem as indústrias, e aí era transformado em algum material, né, para o nosso uso. Então, é, você vê que é uma, uma atividade, é, demorada, né, porque a pessoa, todos os dias fazendo desse corte, chega uma hora, essa própria seringueira não dá mais esse, esse material, esse latex, fica escasso, quer dizer, uma hora ele não consegue mais liberar esse produto, né, e depender de uma outra chegar a esse ponto, vem anos e anos, né, foram na floresta amazônica, porque lá tinha bastante seringueira, né, e ele tinha essas condições, mas cada tempo vai explorando, vai explorando, e chega uma hora que você não consegue mais retirar desse produto. Então, aí, o, 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 se realmente quiser desse produto, ele tem que ser sintetizado, né, ou seja, vamos fabricar ele. É, 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 aqui, aí eu só vou colocar aqui, as borrachas sintéticas são formadas pela adição de dois tipos de monômeros. corpolímeros, né, elas são mais resistentes e utilizadas comercialmente para a produção de mangueiras, é, correias, né, que são materiais que precisam mais de uma velocidade de movimento, né, para artigo de, para vedação, né, vedação, por exemplo, em, na parte hidráulica de um prédio, de um edifício, de uma fábrica, de uma construção civil, por exemplo. Então, esses materiais, há anos atrás, eram utilizados através dessa fonte aí, que a gente está vendo, o latex natural. Hoje, não, são materiais, como vocês viram na, naquela aula primeira de, 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 sobre polímeros, que esse material, ele é, é, fabricado aí, o, nas indústrias e feito do, 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 desse material, a peça que é utilizada, né. Então, por exemplo, material de, de, de vedação, faz desse polímero, né, uma indústria só especializada para fazer esses polímeros, os polímeros são liberados, vendidos para o mercado de, 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 das indústrias que fazem essa transformação desses polímeros em peças, né, e aí vai para o mercado para o consumo, né, e aí já temos aí de, de, de copo a, né, a pneu de, de, de automóveis, através de quê? Dos polímeros sintéticos, tá. Seria a ilusão nossa hoje, é, parar e dizer, não vou fabricar esse produto e vamos depender do natural, né, e às vezes os sintéticos, eles imitam tanto a natureza, que às vezes eles ficam em questão de qualidade para manipular, às vezes fica melhor do que o próprio natural, né, mas isso precisa aí um, um estudo muito grande em cima desses materiais, né, que tem, o que as indústrias fazem é isso, né, um estudo grande e isso é elaborado lá dentro do laboratório, porque eu passei também na última aula que o tudo começa no laboratório, né, e do laboratório vai para a produção, produz isso em grande escala, se isso for consumido. consumiu, produz, se não, para até de produzir, se não tiver o consumo, né, a produção é baseada ao consumo, né, quantas coisas que a gente tem aí que já parou de fabricar, porque não há mais o consumo, às vezes porque chegou coisas melhores, né, alguém estudou ali um outro produto, chegou e acabou banindo aquele que já estava, né, e pode ser até o próprio fabricante, troca de um produto, porque ele achou uma tecnologia melhor, com qualidade melhor, né, e de preferência que o preço desse produto também seja melhor, porque aí há um consumo maior, né, e se, dependendo do produto, se você tem lá com qualidade boa e não tem condições de deixar esse produto um pouco mais barato, a tendência dele é vender menos, porque o preço está um pouco elevado, mas às vezes não tem condições de esse produto ser mais barato, porque senão não vale a pena nem produzir, né, então, por exemplo, aqui no Brasil, quando surgiu aí o CD, poucas pessoas, os primeiros meses, quando começou a aparecer, poucas pessoas tinham desse material, porque era caro, né, o CD era caro, e tal, as pessoas ainda iam para o venil, iam para a fita, né, que tem, na época era a fita e o venil, depois que veio a fita, né, chamado fita cassete, e aí até chegar o momento de consumir o CD, poucas pessoas tinham aquele material, uma, né, uma das causas desse problema aí era que poucas pessoas tinham aparelho para tocar esse CD, né, então, para eles ficarem, digamos assim, mais popular, também teve que, os equipamentos que tocam esse CD também fossem mais, assim, mais popular para que houvesse esse consumo desse CD, mas os primeiros, eles eram, por exemplo, quando começou a surgir aqui, poucas lojas vendiam esse material, né, ele passou um bom tempo aqui sem as pessoas conhecerem. Algumas pessoas que tinham aparelho compravam, né, mas tinha que ter o aparelho e o recurso de comprar o próprio CD, porque era caro. Então, eles não faziam, por exemplo, músicas populares, eles faziam mais, por exemplo, os clássicos, né, as músicas clássicas, porque era onde as pessoas que tinham poder mais financeiro compravam desse material, né, e aí, né, com o tempo foi e chegou a que nós estamos hoje. Hoje nem se usa muito mais o CD, né, já tem outra coisa que você constitui ele, que é o próprio virtual, né, mas tudo começou por aí, né, por eles, ok? Uma coisa vai puxando a outra até chegar a que nós estamos aí. Uma hora vai parecer coisa mais nova do que nós temos hoje. A tendência é isso, tá ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês estão ao vivo, pode comentar, pode falar. Tranquilo. Perfeito, sossego. Então, podemos... Então, dê uma olhadinha nessa, só para você ter uma ideia aqui, o que era que a gente tinha há muitos anos atrás. Mil, oitocentos e alguma coisa. Era isso aqui, ó. Imagina isso aí, os homens puxando disso aqui, de uma floresta. Ok? A próxima, por favor, próxima tela. E aqui a gente tem os polímeros muito conhecidos, que é o plástico, né, que são os plásticos, os mais, digamos, consumidos, e todos eles são polímeros. Lógico que cada um com suas qualidades, suas propriedades, mas uns com uma qualidade melhor, né? Outros com mais simples. Mas aqueles que têm uma qualidade, digamos, mais simples, ele também não pode ser trabalhado num aparelho, por exemplo, você vai fazer que seja um aparelho mais, por exemplo, mais caro, né? Então, se você vai usar um aparelho caro, usar um material simples, a tendência é que esse aparelho há um desgaste mais rápido, né? Então, se você quer montar um equipamento, que esse equipamento tem que durar mais tempo, tem que considerar qual é o polímero que você vai trabalhar com ele. Porque se for um simples aí, um fato de sofrer um pequeno aquecimento, ele já trincar ou ressecar, né? Ele já não vai servir. Então, se alguém persistir a fazer isso no seu produto, pode ter certeza que esse produto dele não vai vender muito. Ele vai vender um bom tempo aí, no início da sua produção, que às vezes ele produz bonito, com facilidade de, de, sei lá, de operar, né? Esse material, esse equipamento. Mas, dependendo do polímero que está ali, se for um polímero que desgasta rápido, as pessoas que vão comprando esse material vão e chegam a hora e vão dizer, não presta, então não vai acabar, não compra, então não vale a pena produzir, né? E aqui a gente tem um exemplo aqui, né? Desses polímeros aqui, nós temos uma primeira, na primeira imagem, a gente tem ele, que já foi retirado de algum lugar, foi passado em laboratório, né? Foi feito em uma escala comercial, né? Para venda. E aí, aqui ao lado, já transformou em objeto, né? Então, nós temos aqui um material, esse material já é transformado em objeto. Então, por exemplo, esses frascos aqui, você vê que cada um tem uma, uma tampa diferente, a cor diferente, né? Mas o material é o mesmo. O que é que muda aqui são simplesmente a cor, né? Então, a cor você pode, o fabricante, ele faz do jeito que ele quiser fazer, do jeito que ele quer produzir esse material. Então, ele tem um material de cor amarela, tá ali, que é amarela. O que é que faz esse material, essa cor? É simplesmente um corante, né? Um corante dentro do, de um polímero que dá essa cor, tá ok? E aí, eles têm outros materiais para dar, se você quiser deixar mais um tipo elástico ou não, ele tem esse tipo de material. Tudo isso é elaborado em laboratório e indo para as indústrias, para o sistema produtivo, né? E do sistema produtivo é colocado em outros, no que vão transformar isso em objeto, e os objetos são consumidos pela população, né? Todos nós consumimos algo, ninguém tá nesse planeta sem consumir alguma coisa. Todos estão consumindo, ou menos ou mais, mas sempre nós estamos consumindo algo aí, né? Em volta de nós aí, nós temos um celular na nossa mão, ali tá a presença de polímeros, né? E a tendência o que é? É melhorar, buscar de novos materiais, né? Os laboratórios, os engenheiros, quem tá estudando esse material, a busca dele é cada vez melhorar desse material. Tá ok? Então, a gente tem aí a engenharia dos materiais só para isso, né? Para estudar os materiais. E desses materiais, a cada vez mais melhorar. Tudo bem? E a tendência é deixar ele um pouco mais barato também para vender mais, né? Por favor, a próxima tela. Aqui a gente tem outro tipo, que é o termo rígido, né? Então, nós temos o termo rígido, que chamamos o termo fixo, que são aqueles polímeros mais fixos, né? Esse, geralmente, são aqueles... o látex, por exemplo, né? Então, o... Então, são aqueles, os termos, né? Os que estão chamados termo fixo, são aqueles que, o aquecimento, assume estruturas tridimensional, tornando-se insolúveis e infusíveis. Após isso, eles não conseguem voltar à sua forma original. Então, tem polímeros, se você... você utiliza dele, né? Mas se você aquecer, por exemplo, ele já não volta mais à sua origem, ao seu formato original. Já outros, não. Você consegue fazer isso, né? Então, eles dão origem à estrutura rígidas e duráveis, né? Geralmente, eles têm uma durabilidade maior, como peças, por exemplo, de automóveis. Então, quando for pensar utilizado em polímeros para produzir peças de automóveis ou de uma máquina, né? Eles têm que pensar no polímero que tenha uma resistência, né? Mas se você pega desse polímero e você, por exemplo, fazer uma... ali um... aquecer, você vai deformar desse material e ele não volta mais o que era antes. Por quê? Até por ele ser um material resistente, né? Então, ele não vai dar, por exemplo, a... a essa... essa propriedade de você desfazer dele. Então, isso é uma tendência dos materiais resistentes, né? Então, alguns exemplos são o poliuretano, né? Que é um material aqui, que é o mais rígido, né? Nós temos aí o polietileno, o polietileno e o poliéster. Então, nós temos quatro tipos aqui, ó. Então, o primeiro aqui, que é considerado o mais rígido, né? Que é um deles. Nós temos aqui uma amostra da primeira imagem aqui. Esse outro a gente já tem, que é o polietileno. O material também já é um pouco rígido, né? Essa cor dele, geralmente ele é a cor, mais uma cor neutra, né? Que é o branco. Mas você pode encontrar ele com outras cores também. Mas é uma cor mais neutra, né? Que ele serve pra quê? Pra fazer alguns tipos, por exemplo, cobertura de um forro de casa, por exemplo. Utiliza muito dele, né? Algumas peças de automóveis, usa bastante dele. Mas só branco não, tem outras cores. Esse vizinho dele aqui, que é o isopor, né? Que é outro tipo de polímero. Esse material, se você, ele sofre, por exemplo, o desgaste químico, muito fácil, né? Por exemplo, se você pegar uma acetona, que essa acetona seja ali, você mistura com outro líquido, ou seja, 100% acetona. Se você colocar um pedaço de isopor desse, você não consegue mais tirar isopor dali. Ele vai dissolver dentro do acetona. Então, há um material frágil ao contato, por exemplo, ao contato com alguns produtos químicos. aqui a gente tem o outro, que é uma camiseta, que é um poliéster. Esse poliéster, você pode ter ele através do... Esse é sintético, né? O material sintético. Mas você tem esse poliéster, o material mais, digamos, uma mistura do material sintético com o material natural, né? Mas a maioria que nós temos hoje no mercado é 100% sintético. As indústrias chegam nesse ponto, né? De fazer esse tipo de material. Já estão fazendo aí tecidos para camisa, roupas aí que não precisa nem passar. Você já lava e já... Não há aquela necessidade de passar. Ela já tem a sua... essa qualidade, essa propriedade. Mas isso aí foi o quê? Produzido, estudado até chegar nesse ponto, né? Ok. A próxima, por favor. Próxima tela. Aqui nós temos outro tipo, que é o termoplástico, né? Que são aqueles que permite a fusão por aquecimento e através de que e solidificação por resfriamento e isso possibilita que o seu tratamento, ou seja, a modagem repetida, né? Vê por várias vezes desde que ele seja reaquecido. Então, é um material que você consegue aquecer e quando ele vem por resfriamento você consegue ter ele de volta, né? Pode ser que com a qualidade você vai perder um pouco aí a qualidade. Ou seja, você passar, você pega um polímero vindo da fábrica, você tem esse material, digamos assim, chamado material de origem de produção de um polímero mãe, né? Esse polímero mãe é o primeiro polímero desse material. se você reciclar ele, você vai ter ele de volta, esse polímero, mas com a qualidade do corpo inferior. Você já manipulou desse material, você já alterou por algum motivo esse material. Então, você não vai ter mais o material que era aquele original, né? Mesmo ele sendo sintético, você vai perder a qualidade dele, né? Então, isso a gente chama os usos termoplásticos, ok? Eles são facilmente maleáveis, geralmente são maleáveis, né? Você consegue dobrar ele com facilidade e são usados para a produção de filmes, fibras e embalagens. E aí, eles têm essa facilidade de ser reciclável. Ok? Então, tem material que a gente não consegue fazer a reciclagem dele. e se fizer, ele não vai dar produto depois. Ele quebra a molécula, se desfaz, né? Que o que dá a permissão de você voltar a utilizar de um material é você não fazer aquela operação dele voltar a ser utilizado e não quebrar a molécula dele. Quebrou aquela molécula, geralmente ele perde a qualidade. Ele perde todas as características daquele produto. Então, às vezes, não vale a pena nem fazer isso. E se não vale a pena, ninguém vai fazer mesmo, né? Quando vale a pena reciclar, as pessoas compram, né? Dos catadores, né? Que faz o primeiro processo da reciclagem são os catadores. Leva para uma central ali, que eles vão recolher. Essas pessoas que recolhem desse material já levam para as indústrias que faz a reciclagem. E aí volta para o mercado de novo. Tudo bem? Podemos passar para o próximo? Pode sim, professor. Ok. E aqui nós temos as fibras, né? As fibras podem ser naturais ou sintéticas. Esse aí já é outro tipo de polímeros, mais não deixa de não ser um polímero também. A produção de fibras artificiais consiste na transformação química de matéria-prima naturais. Então, a gente tem a matéria-prima naturais, transformamos essa matéria-prima em um produto que está sendo assim, há o interesse de produzir ele, porque se não tiver interesse, ninguém vai produzir, ninguém vai atrás de matéria-prima para produzir esse material. E na hora que você está produzindo, você sabe que ele tem que ser consumido, né? Então, a qualidade, voltando mais uma vez, a qualidade e o custo desse material conta muito, mas tem que saber qual é o custo desse material, porque tudo ali é medido para fazer o preço desse material, né? Desde a extração dessa matéria-prima até a hora transformar essa matéria-prima nesse produto que vai para o mercado. Então, quem faz isso são as empresas, né? Qual é o valor da matéria-prima, né? Que eu estou utilizando, qual é o valor de produção, né? E qual é o valor até de transporte. Tudo isso cai no preço, entra na formulação do preço desse material que está indo para o mercado, né? Então, na natureza, as fibras podem ser obtidas, de pelos, pelos de que? De animais, né? Como sedas, o bicho da seda, né? Que é um produtor de seda, né? Isso, ou a China utilizava isso há muitos anos, hoje está sendo substituída aí pelo sintético, né? Ou caules, né? Sementes, folhas, frutos, até frutos, né? Como, por exemplo, o algodão, nós temos aí o linho, né? Que é uma planta, o fruto, por exemplo, nós temos aí o próprio coco, né? A gente está conseguindo fazer algum material da fibra do coco, que é uma fibra aí natural, né? Formando polímeros naturais. Agora, as fibras sintéticas são representadas pelo poliéster, que é um material sintético, poliamida, também que é outro, né? acrílico, esse acrílico aqui é aquele resistente, né? O polipopileno e os aramidas. Esse aqui são pouco usados, né? Mas também é utilizado em produção das fibras sintéticas, né? Então, as naturais nós temos aqui, né? Mostrando aqui que são, todas elas são através de estereais de algum vegetal, né? O algodão, que ainda hoje se planta algodão, para fazer desses polímeros, esses polímeros naturais, dessas fibras naturais. Fibras naturais formam-se os polímeros, né? Nós temos aqui um outro, que é uma planta, né? Esses dois aqui, esses dois últimos, e fazemos eles o que a gente, né? Acha necessário fazer deles. Isso é para fazer também, né? E aí também precisa do consumo dela, porque se não tiver consumo, você não vai plantar algodão, você não vai buscar desses materiais na natureza para produzir algo e levar para o mercado e não ter consumo deles. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Tranquilo. Tranquilo. Então, vamos para a próxima, por favor. Tranquilo. Ok. Olha aqui, olha o que nós temos aqui, o que a gente vê no dia a dia nosso aqui. Então, nós temos aqui os polímeros sintéticos, né? Fibras sintéticas aqui, esses materiais, nós temos vários tipos deles com espessura, né? Nós temos aí, por exemplo, de linha até o material, por exemplo, para fazer cadeiras, né? Revistando, você vê aquelas cadeiras aparecendo que é cadeira de, por exemplo, de bambu, né? Que é um material natural, né? Então, o que é que o homem faz? Ele imita o natural, né? O máximo possível para ficar aparecendo um material natural, mas, na verdade, ele é sintético, né? Se você vê hoje a maioria dessas cadeiras que parecem de bambu, principalmente em região de praias, aquilo ali não é natural, ali é uma imitação, né? sintetizou desse material e produziu e ele está aí, né? Está na nossa frente aí. E nós temos isso aqui, dessa imagem do meio, a mesma coisa, né? Linhas, né? Transformando em algo aí que você precisa para transformar isso em produto também, né? Tudo que nós temos aí, nós temos objetos, né? Na hora que você, corpos, objeto não, objetos, já são produtos, né? Formados, já produzidos para o nosso uso, né? O que nós temos aqui são os corpos, né? Esses aqui, a fibra sintética são os corpos. Quando se produz, há uma tendência das pessoas a comprar e utilizar dela para fazer algum objeto, né? Esse último aqui que a gente está vendo utiliza muito em cadeiras, né? Então, cadeira o que? A cadeira é um objeto, objeto já para consumo, está pronta para ser consumida. Então, você vê o caminho disso aqui até chegar a esse ponto, né? Buscar disso aí, produzir até chegar a esse ponto e alguém vai fazer dele uma cadeira, um material, uma sacola, sei lá, né? Que a gente vê muito por aí. Ok? E aqui nós temos os polímeros biodegradáveis, isso aí a gente, a tendência hoje é o mais mais e mais produzido esse tipo de material, né? Porque é para não, por exemplo, não agredir a natureza, não acumular muito esse material na natureza. Porque se você pega esse material, um material que resiste a tempos e você usa um objeto, depois esse objeto vai ser descartável, então você vai jogar isso em algum lugar. E esse lugar é o quê? É o nosso planeta, o meio nosso, né? Então imagina isso aí todos os dias liberando esse tipo de material. Chega uma hora que a gente não vai ter mais lugar porque vai ser ocupado pelo lixo, né? Então a tendência hoje é utilizar muito dos polímeros biodegradáveis, ou seja, que tenham aí uma facilidade que a natureza desfaz desse material o mais rápido possível. a partir da hora que a pessoa joga a natureza faz desse material ser degradado rápido e não ocupa o espaço aí que tem já é um espaço pouco para a população viva, né? Para os seres vivos e os vegetais. Agora imagina começar a dividir isso aí com o lixo, né? O lixo que são nós que produzimos. Então a tendência isso aí já, né? Já temos esse material aí em grande escala mas a tendência é aumentar cada vez mais, ok? Então esses são os polímeros biodegradáveis são os materiais que degradam, né? Com o dióxido de carbono que é o material que a própria natureza produz desse material a água, né? Que a própria natureza tem a água ali com facilidade a biomassa, né? Que são os resíduos, por exemplo do materiais da biomassa, né? Que são que estão junto com no solo, né? Com a presença desse material que há a tendência dele desgastar desse material para que a gente tenha aí o nosso espaço, né? Como resultado da ação de organismo vivo também, né? Ou enzimas de água Então esses materiais ele tem que estar nessas condições de ser consumido ou seja, destruído quando ele vai para o lixo por essa começando aí pelo dióxido de carbono, né? E tem deles que ele desgasta tão rápido inclusive com a água, né? Jogou água nele ele tem aquele desgaste maior, né? Dependendo do material se você tem por exemplo uma lata de cerveja lá você pega a lata de alumínio produzido pelo alumínio imagina o tempo que vai demorar ali para destruir desse material e esse material volta ao solo e reproduzir alguma coisa né? Voltar por exemplo sem alumínio de novo imagina o tempo disso agora tem material que você joga lá com 3, 4, 5 dias você já começa a ver o desgaste dele então é isso que tem que acontecer né? A tendência hoje é cada vez mais apelar para esse tipo de polímeros ou seja esse tipo de materiais né? então em condições favoráveis né? De biodegradação pode ser completamente degradados ou seja ele é totalmente destruído né? Dá espaço aí para aproveitar esse espaço melhor e ele não fica ali por exemplo né? Tirando desse espaço é interferindo na por exemplo na formação de cereais de vegetais né? E daí para frente ou seja acumular lixo né? Nunca é bom acumular lixo em lugar nenhum ok? Podemos ir para o próximo por favor Próxima tela Oi Matheus Oi Matheus derivado das seguintes fontes então nós temos a fonte renováveis né? De origem vegetal como milho esses são os naturais né? Milhos celulose batata cana de açúcar né? A cana de açúcar cana de açúcar é o bagaço da cama né? Então essas são as fontes mais dos polímeros naturais Os sintetizados são obtidos a fonte né? Como já falei para vocês né? Aí o são obtidos de fontes fósseis né? Por exemplo o petróleo petróleo ele é rico nessa fonte desse nessa fonte desse material quando se extrai o petróleo dele se aproveita tudo um deles é o derivado que é o de nartaleno tira desse material e aí a gente tem esse tipo de polímeros né? Os polímeros biodegradáveis são usados para produção de embalagem embalagem de alimentos sacolas produtos para agricultura né? Produtos para consumo que é o nosso consumo do dia a dia através do processo de biodegradação eles evitam o acúmulo de lixo isso é mais o produto é degradado mais rápido mais espaço a gente vai ter né? Ou seja não vai ter acúmulo de lixo nesse local ok? E aí consequentemente desse aí vai melhorar o que? A nossa poluição né? Enquadrando aí no conceito de que? Que a gente tem que lutar por esse tipo de material né? Que é o que as indústrias estão fazendo hoje ok? A gente vai consumir logo logo o máximo possível que eles estão fazendo de estudo para isso que logo logo a gente vai ter aí praticamente quase todos os polímeros que que tem aí uma biodegradação que não seja tão rápido mas o mais rápido possível né? Não perdendo aí as suas propriedades as suas características porque se começar a perder características tem produtos que você não vai conseguir fazer deles por exemplo peça de automóvel você vai conseguir fazer uma peça que sofra uma biodegradação rápida né? Então tem coisa que a gente não vai conseguir fazer mesmo mas algumas coisas dá para fazer muitas coisas dá para fazer né? Tudo bem? A próxima por favor Próxima tela Ok Obrigado E aqui a gente tem algumas imagens né? Nós temos aqui os polímeros biodegradáveis os naturais né? Nós temos aqui uma ave com a terra né? Temos aqui o milho né? e o sintético nós temos aqui nós temos esses canudinhos que é um material é um polímero né? Esse polímero ele é biodegradável ele é sintético mas é biodegradável nós temos algumas garrafas hoje frascos que também tem essa característica já então você vê ela novinha aqui nessa imagem de baixo aqui e ela na hora que você passa ela passa assim um lixo né? ela vai para a natureza e ela vai se degradando até chegar a imagem essa parte de baixo aqui a última imagem ou seja você já não vê mais nada né? Ele vai se degradando a cada dia e chega uma hora você não vai ter mais esse material acumulado aqui ok? Próxima tela por favor e aqui nós já estamos nas questões né? Então as questões são assim geralmente o mesmo estilo que a gente tem nos nossos questionários anteriores né? Nós temos três questões abertas e depois nós temos aí as questões objetivas então o primeiro aqui vamos fazer uma devolutiva aqui uma correção né? Como são formados os plásticos são tipo de polímeras né? Então eles são formados através de combinação de vários monômeros geralmente usa-se o petróleo como matéria matéria-prima então esses são o que? Usa um polímero sintético se usa-se o petróleo já é considerado um polímero sintético né? Esses materiais não se dá para imaginar a humanidade viver sem ele hoje imaginar viver sem plástico é difícil viver pensar nisso então cada dia vai produzir mais produzir mais mais e mais porque é difícil você imaginar sem ele né? E fazer sem ele então ok? a segunda questão aqui como é obtido a borracha natural né? Isso aí vocês viram naquele naquela coleta lá do da seringueira né? Que é a borracha natural é obtida da árvore seringueira né? Através de um corte né? Que a gente viu lá e esse corte é retirado o latex né? Esse latex é feito aquele aquecimento dele através do 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 enxofre né? E ele passa a ser aí um produto elástico né? e aí vai para as indústrias né? Ok? O terceiro aqui os polímeros biodegradáveis podem ser podem ser naturais ou sintéticos então de três fontes de renováveis de origem vegetal então aí a gente tem né? Por exemplo milho né? Que a gente viu lá né? O por exemplo a celulose nós temos a batata a cana de açúcar seja através do bagaço da cana de açúcar né? A gente tem esses materiais esses polímeros Ok? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Não pergunta tranquilo Cego E nós De boa De boa E a terceira né? Aliás a quarta a quarta nós já temos uma questão objetiva aqui os polímeros são macromoléculas orgânicas tem a presença do carbono ali né? Constituída a partir de muitas unidades pequenas que se repete então são os monômeros formando os polímeros né? Chamados de monômeros que são esses essas pequenas que são chamadas as partículas né? esses monômeros você pode imaginar por exemplo o elo da corrente né? Mais elo da corrente você colocando mais um elo a corrente vai crescendo vai aumentando aqui é a mesma coisa né? Imagina isso mais monômeros que você coloca num polímero o seu polímero vai aumentando também né? E indica a alternativa que apresentam que apresenta somente polímeros naturais então a gente tem aqui A, B, C e D alguém pode falar qual é a correta aqui? Só polímeros naturais né? Então por exemplo a letra A nós temos celulose plástico e poliestileno poliestileno então não é ele né? Porque nós já temos aqui A, o plástico como polímero sintético É A, B né? É A, B isso né? Aqui é o amido né? Então o amido por exemplo você pode tirar o amido da mandioca você pode tirar o amido do próprio milho né? Então natural A proteína também proteína vegetal proteína animal também natural né? E a celulose também né? Se a gente quiser uma celulose sintética a gente tem que produzir ela tem que imitar a celulose natural ok? Então a letra B né? E porque a letra C também é amido mas o nalho já quebra todo né? Toda a questão aqui na letra D também só o PVC o plástico teflon também já quebra toda a questão então é a letra letra B ok A próxima por favor Ah nós temos aqui o 5 que não está dando para ver direitinho aqui na tela mas vamos lá Os elastômeros podem ser naturais ou sintéticos Sua principal característica é a elevada rigidez né? Então na letra A na letra A está assim se é verdadeiro ou falso né? Então o que a gente tem aqui alguém pode falar se é verdadeiro ou falso Olha os elastômeros podem ser naturais ou sintéticos Sua principal característica é a elevada rigidez Professor se eu não me engano é falso Então isso aqui é falso é falso Isso Por que é falso? Porque ó o elástico ele não não é rígido né? Então no caso ele está dizendo que é rigidez então já não já não convém aqui com a elasticidade essa característica nessa propriedade elástica né? Rígido é o contrário de elástico ou seja de elasticidade tá ok? E a próxima por favor E a 6 também é falso ou verdadeiro né? Então através do processo de biodegradação eles evitam o acúmulo de lixo e consequentemente da poluição enquadrando-se o conceito de sustentabilidade O que vocês acham? Se é falso ou é verdadeiro aqui está confirmando algo né? Essa confirmação é verdadeira ou é falsa? É verdadeira? É verdadeira né? Porque é tudo aquilo que é desejável mesmo para você ter um produto biodegradável que tem uma degradação aí rápida então é verdadeiro porque é tudo desejado por exemplo o conceito de sustentabilidade que se você você tenha os seus materiais os seus polímeros que ele tem um tempo elevado de ser degradado ele 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 está ali prejudicando o conceito de sustentabilidade então é o contrário então é isso aí é verdadeiro o nós temos aqui o set né? As fibras é uma confirmação a gente só vai confirmar se é verdadeiro ou falso né? As fibras podem ser pode ser naturais ou sintéticas tudo bem a produção de fibras artificiais consiste na transformação transformação química de matéria primas naturais isso é verdadeiro ou falso? Está confirmando né? É verdadeiro Isso verdadeiro ok tudo bem estão jovens alguma alguma dúvida alguma colocação alguma ideia quer falar estão ao vivo pode falar e boa professor tranquilo e boa então acabamos aqui né? e já próxima semana a gente vai eu já vou enviar o novo formulário né? para vocês ir fazendo também resolvendo tá ok? então finalizamos e um bom descanso para todos vocês beleza valeu tchauzinho tchau tchau um bom descanso tchau 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 Obrigado.